Região Álvares Verdes, lá a polícia recupera uma arma só, na mão aqui do policial, uma arma de brincadeira. Ela foi recuperada na mão de uma dupla que estava praticando assaltos exatamente ali na região do Álvares Verdes. Deixa na arma e o policial, ele não aparece porque ele é do reservado. A polícia chegou como esses dois elementos. Em rondas ostensivas na região, lá de Cano Barreto, nas proximidades do Álvares Verdes. Aí, fundada suspeita, na hora que identificou a viatura, fizemos uma abordagem e identificamos, né? Pra quem não conhece uma arma dessa aí é um perigo. É um perigo, é um perigo. O policial que é preparado que conhece, mas o cidadão de bem não consegue dexiguir. Até por causa da adrenalina, o cidadão fica nervoso, não sabe dexiguir, né? É um simulacro ou arma de fogo, de verdade. Era um menor e um maior. Um menor e um maior. O menor já assumiu a bronca. Já assumiu a bronca. Mas uma arma de brinquedo é recuperada nas mãos de dois elementos, um maior e um menor. A polícia continua trabalhando pra tirar de circulação esse pessoal que está aprontando. Arma, menor, maior, arma de brinquedo, na lente e toda a tela da TV Antena 10.